O que foi agora? Me agumei, me maquiei, me vesti pra ficar bonita. Fui o povo alto procurar o caminho. E sabe onde eu encontrei? Na rua, abração da Mariana. Ele gosta dela, gosta dela. E a Mariana, ela dá bola. Não pode ser, não é verdade. Não é verdade. Mariana é uma hipócrita. Ela sempre me tirou tudo o que eu amo. Tudo, tudo. Ai, não, tajera, Tati. A menina Mariana jamais quis te fazer nada. Eu quero matá-la. Quero matá-la. Olá. Hipócrita. Tati, o que você tem? Maldita, se liga. Por que está falando assim? Você é hipócrita. Tati, o que você tem? Não. Não. Ai meu Deus Minha filha Você não pode morrer Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, menina, por favor! Mamãe Lupe, o que foi? Mariana! Meu Deus! O que foi, Mamãe Lupe? O que foi? Meu Deus, o que aconteceu? Mamãe Lupe, por favor, me diz o que foi! O que foi, meu Deus? Mamãe Lupe, por favor, o que foi? Meu Deus! Mariana! Foi a Tati! Foi a Tati! Não, meu Deus, não! Por quê? Por quê? Meu Deus! Mariana! Mariana! Ai, meu Deus do céu! Mariana! Doutor, abre a porta! Doutor, que bom que te encontrei! O que foi? Por favor, por tudo que é mais sagrado, vem comigo pra fazenda. A menina Mariana. O que foi? O que aconteceu? Responde, o que que houve com a Mariana? Ai, meu Deus, foi uma desgraça. Minha maleta rápida, João Paulo. De pressa, porque ela vai morrer! A menina Maria, ela vai morrer! Tá, vamos. Meu Deus, o que vamos fazer? Meu Deus do céu! Por favor, mãe Lupe. Minha menina! Por favor, vamos tentar manter a calma. Vamos tentar nos controlar, por favor, mãe Lupe. O doutor não tarda a chegar. Por favor, se controla. Se controla. Ai, meu Deus, por favor. Se controla, mãe Lupe. Vai ver se o doutor chegou, por favor. Por favor, se acalma. Vai, 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 por favor. Meu Deus do céu. Adilho! Adilho! O que foi? Adilho! A Mariana. O que foi? A Mariana. Mariana? Mariana, Mariana, o que foi? Mariana, Mariana, Mariana. Mariana, abre os olhos. Eu te peço. Mariana, o que foi? O que foi? Mariana, fala. Fala, fala, por favor. Fala. Mariana, abre os olhos. Cuidado com ela. Ela não me responde, Isabel. Ela não me responde. Mariana. Adilho. Ela está muito ferida, Adilho. Cuidado. Cuidado com ela. Dá licença, meu filhão. Deixa eu examiná-la. Eu tenho que examiná-la, por favor. Por favor, Adilho. Deixa eu examinar a menina. Minha menina. É muito grave. É grave. É grave. Eu não sei. Eu tenho que examinar a ferida. Minha menina. Graças a Deus. Não é nada grave. O ferimento é superficial, apesar do aspecto. Ela só perdeu muito sangue. Temos que cuidar disso. Sim, doutor. Sim. Onde está a Tati? 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 Tchau, tchau.